Faleceu Maria Barroso, a antiga Primeira-Dama morreu às 5 horas e 20 minutos no hospital da Cruz Vermelha, onde estava em coma profundo há 10 dias, na sequência de uma queda. Numa das suas últimas aparições em público, Maria Barroso esteve em Évora, onde visitou José Sócrates e confessou estar triste por ver o antigo Primeiro-Ministro em circunstâncias injustas e inacreditáveis. Ele envia um amigo, quem tem muita consideração e tem uma profunda simpatia e muito afetuosa simpatia por ele. E estou triste por ver estas circunstâncias injustas e inacreditáveis. Maria Barroso morre aos 90 anos com uma vida ligada à luta pelos direitos humanos. Maria Barroso morre aos 90 anos com uma vida ligada à luta pelos direitos humanos. Maria Barroso morre aos 100 anos com uma vida ligada à luta pelos direitos humanos.